A alma de caiaque está muito correlacionada às águas, mares, oceanos, cachoeiras e rios, que é traduzido nessas fragrâncias com essa explosão de frescor. O plástico se transformou num problema, né? O resíduo que vaza da cidade, se fosse ano, equivale a um caminhão de lixo por minuto. É uma montanha de plástico. Isso é inviável de conviver. Então, quando você pega esse produto, que é para durar centenas de anos, e transforma ele em alguma coisa que você usa por cinco minutos ou cinco segundos, em alguns casos, é evidente que você tem que tomar cuidado com o que vai acontecer depois. Com isso, você tem um descarte enorme e o que faz com que o plástico esteja em todos os ecossistemas que a gente pode imaginar. Um destaque para os oceanos, que a gente tem visto os efeitos muito ruins que acontecem. A solução, ela passa pelo indivíduo, pela gestão pública, pelo setor produtivo. Então, todo mundo tem que se unir para a gente poder encarar o problema de frente e propor as soluções cabíveis. O Kayak nasce com essa alma aquática e foi natural que essa marca buscasse ser parte da solução de uma problemática tão real, né? É uma marca enorme na América Latina que traz um impacto positivo, bastante grande, para ajudar nessa problemática. A gente cuida de programas para que a gente tenha incorporação de material reciclado nas nossas embalagens. O plástico que a gente recolhe para fazer as nossas tampas, ele provém das regiões litorâneas, num conceito que é de evitar que esse plástico chegue a ser jogado no mar ou nos rios da região. A ideia é que os plásticos, que eles sejam recolhidos pelas cooperativas e separados, evitando que eles sejam mal direcionados e jogados no mar. O nosso trabalho, o dia a dia aqui na nossa cooperativa, na cidade, é a coleta do material na rua. Esse material é coletado e transportado até a cooperativa. E aí, aqui na cooperativa, tem a triagem desse material, né? Então, o que a gente faz é que a gente recebe esse material, tem um processo super intenso de controle de qualidade. A gente passa por um processo de moagem, lavagem com super tecnologia, passa por um processo de derretimento, que é o que a gente chama de extrusão, filtragem para entregar o material exatamente na especificação que foi combinada com a Natura e com seus cobrotadores. É fácil você falar, eu vou produzir isso aqui de virgem e alguém aí vai reciclar. Pegar isso aqui vai fazer uma coisa pior. Agora, quando você traz a responsabilidade para você mesmo para puxar essa cadeia, a sua cadeia com material reciclado, de um material nobre como um perfume, aí a conversa é outra. Eu gosto muito de dizer que essa é uma geração e a Natura é uma empresa que busca deixar impacto positivo. Então, a nossa ambição é cada vez mais que a gente tenha a sustentabilidade como fonte de inovação, com coragem, para cada vez mais buscar impacto positivo. A sustentabilidade não é um trabalho a mais, ela é o trabalho essencial. Quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está impedindo desse material ir para o mar, ir para o manguezal, porque esse material está voltando para a cadeia de novo. Além dele voltar para a cadeia, é onde gera emprego. A importância de você ter uma grande empresa como a Natura trazendo materiais de plástico reciclado para compor seus produtos estimula as cadeias de reciclagem, as cooperativas com ganhos econômicos. Isso faz com que você tenha ganhos ambientais, ganhos sociais e uma empresa que consegue trazer para o seu mercado um exemplo para as outras empresas. Então, eu me sinto muito orgulhoso com isso. Da onde eu vim, para onde eu estou agora, com essas parcerias que a gente está tendo na cooperativa. Quando vai esse plástico para a Natura, não vai só o plástico, vai toda a história da cooperativa. Porque o que a gente quer mesmo é deixar legado para o mundo, não uma pegada. A sustentabilidade dá muito trabalho, principalmente quando a gente busca uma solução inovadora, que não existe ainda. Então, é realmente começar do zero, com os parceiros, envolver todo mundo para fazer a coisa certa. Essa mensagem de que é possível e a gente demonstrar que é possível, também é algo super engajador e super... que motiva todos que estão envolvidos com esse projeto. A partir do momento que a gente escolhe consumir de empresas que têm responsabilidade ambiental e social, a gente está escolhendo o mundo que a gente quer viver. E o futuro será aquilo que individualmente escolhermos e coletivamente fomos capazes de mobilizar. E a gente segue se desafiando. É isso que nos move, isso é caiaque. A gente vai morrer com a gente, mas se precipita. A gente quer, enfim... A gente vai morrer commete.